e aí e aí e aqui é a caminhadinha da Boa Vista hoje sabadão a gente vai comer ali uns três porco hoje assado a gente vai a gente vai devorar a gente vai devorar eles e aí que tá achando a caminhada hoje hoje sabadão estamos aí o pessoal da Boa Vista tá todo mundo aí o esporte é a cavalgada E aí 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 Obrigado por assistir.